Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar como vocês podem colocar um papel de parede animado no computador de vocês. Sem precisar do wallpaper engine, você não vai precisar baixar uma versão pirata dele pra fazer esse procedimento. E é bem fácil, eu vou mostrar aqui pra vocês. E aproveitando, eu já queria te convidar a deixar o like e se inscrever. Toda semana tem vários vídeos novos aqui no canal. Então, sem mais enrolação, bora lá. Aqui vocês vão abrir o navegador de vocês, vão digitar aí, Lively Wallpaper, do jeito que tá aqui. Vão abrir esse segundo link aqui, ó, com o URL ROXDANISTER. Aqui vocês vão clicar em Download e vem aqui até esse Latest. Clica aqui, ele vai baixar o instalador aí pra gente. Aqui ele tem alguns requisitos mínimos do sistema, certo? Eu já tava fazendo uns testes com ele pra ver como é que era o consumo dele. E, pelo que eu vi, ele só consome 100 MB de memória RAM. A única desvantagem é que se você tem um notebook e costuma usar ele muito fora da tomada, o tempo de bateria dele vai diminuir porque sempre vai ter um processo rodando. Então, algo se considerar. Depois que ele tiver baixado, vocês podem abrir o arquivo. Aqui você pode clicar aqui pra instalar só pra você. Deixa em inglês, ele não tem em português, infelizmente. Dá o Next, aceita os termos, Next, 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 e tal, e agora é só esperar. Beleza, depois que tiver instalado, ele vai aparecer pra vocês executarem um programa. Vocês podem botar em Finish. E pronto, vai aparecer isso aqui. Vocês botam Próximo. Deixa marcado pra ele iniciar com Windows. Próximo. Aqui você pode botar leve se você tiver um sistema um pouco mais fraco, mas no meu caso eu vou botar normal. Eu, sinceramente, não sei qual a diferença desses dois. Eu vou deixar normal mesmo. Isso aqui eu vou deixar off, mas se você quiser deixar on, eu acho que ele também dá uma mudada isso aqui. Como eu já tenho o Taskbar X aqui, eu vou deixar em off. Então, vou dar Próximo. Beleza, ele já tá sendo executado. É só vocês clicarem aqui nos itens ocultos. Ele sempre vai ficar aqui. Clica no botão direito, vem aqui em Abrir Lively. E pronto, aqui vocês já vão ter alguns predefinidos pra vocês, tá? Eu vou ensinar como é que vocês conseguem colocar um personalizado. Aqui vocês vão ter vários diferentes. Então, ele já tem esses padrões aqui. Eternal Light, Fluids. Esse Fluids aqui, ele depende do sistema aí. Você vai ver que ele vai ter uma interação aqui com o mouse. E além disso, ele também tem uma interação com o som. Então, eu vou botar a música aqui pra vocês entenderem melhor. Bom, vocês estão vendo aqui que ele ficou bem bagunçado, né? E uma coisa muito interessante disso aqui é que vocês conseguem configurar cada papel de parede desse. Então, eu posso vir aqui nos itens ocultos. Clicar com o botão direito sobre o Lively. Vim aqui em Personalizar Plano de Fundo. E aqui vocês vão ver que ele já vai aparecer uma série de configurações pra gente fazer, certo? Enfim, aqui vocês podem ir mexendo pra ver mais ou menos, né? O que cada um faz. Eu não vou estar me delongando em todos aqui. Vocês podem definir o default depois, se vocês fizerem alguma coisa aqui e não sabem como voltar. Voltando aqui, a gente também tem alguns outros meio estranhos. Tem esse da Medusa, que basicamente você clica e arraste na área de trabalho. E ele vai ter essa interação com o plano de fundo. Tem o Parallax, que você vai mexendo o mouse aqui e ele vai mudando, né? O negócio aqui. Tem uma tabela periódica aí, caso você seja fissurado em Química. Então, você pode vir aqui. Clica, ele vai mostrar aí as coisas relacionadas a esse negócio. Eu não sei muito sobre, então não vou falar nada, não é mesmo? E aqui a gente tem o mais legal, que é esse Rain. Ele vai dar essa impressão de que tem um vidro aqui na frente e atrás você tem uma paisagem. Como eu falei, vocês também conseguem personalizar aqui alguns desses planos de fundo. Nesse caso aqui, vocês podem selecionar um dos predefinidos que já tem. Então, vocês podem vir aqui e selecionar um desses. Ou vocês podem clicar aqui em Escolher e selecionar uma imagem aí do computador de vocês. Eu vou selecionar aqui o papel de parede do IF. Vocês estão vendo que ele vai ficar já desfocado no fundo. Pode ajustar aí o desfoque, né? E tal, etc. Pode selecionar qualquer imagem que tiver no seu computador pra botar lá no plano de fundo. Pode ajustar aqui também as gotas d'água. Enfim, várias coisas que vocês podem configurar. Seguindo que a gente vai ter o Ribbon. Também você consegue fazer alguns ajustes nele aqui. Ajustar a velocidade e tudo mais. Além desse, a gente também tem esse Ripples. Se vocês quiserem colocar aqui a previsão do tempo e a hora, né? E a cidade e tudo mais. Vocês vão precisar acessar esse site. OpenWeatherMap.org Eu já deixei ele aberto aqui. Só que aqui vocês vão ter que fazer um login. Certo? Vocês vão ter que se cadastrar no site. E ele vai dar uma chave API pra vocês. E aí vocês colocam ela aqui. Cada um tem uma chave API única. Até onde eu sei. Então vocês podem selecionar tudo isso aqui e tal. Eu não vou estar me aprofundando nisso aqui também. Porque isso aqui é bem complexo. Eu mesmo não fiz porque eu nem entendi direito como é que fazia. Seguindo aqui, o próximo wallpaper é o The Hill. Ele mostra aqui pelo menos pra gente a hora, o dia, né? A data. Vocês também conseguem fazer algumas poucas configurações nele aqui. Também configurável até certo ponto. A gente também tem esse papel de parede aqui que são polígonos. Tem um efeito de iluminação também. E por fim a gente tem o Waves. Esse aqui é o que tava lá na página de download do programa. Também tem algumas coisas configuráveis aqui. Vocês conseguem ajustar as cores. A altura da onda. A velocidade da onda. Enfim. E aí como eu falei pra vocês, a gente também consegue definir um papel de parede personalizado. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro você tem que ter um vídeo no formato MP4 aí no seu computador. Eu já tenho aqui dois, inclusive. Eu peguei esse vídeo aqui. E peguei esse outro vídeo aqui também. Pra colocar esses vídeos aqui como papel de parede, vocês vão vir lá no Lively. Vão clicar aqui nessa setinha de mais ou adicionar. Vão clicar aqui em escolher. E aí vocês vão selecionar o arquivo de vocês. Vocês podem colocar um título. Ele vai ficar salvo aqui enquanto vocês tiverem esse arquivo aí no computador de vocês. Então se vocês abrirem vários vídeos diferentes, todos esses vídeos vão ficar aparecendo aqui pra você alterar quando você quiser. Vou vir aqui, vou dar um OK. E aí como vocês podem ver, ele já tá no meu plano de fundo. Só que vocês devem também tá ouvindo aí a música que veio junto com o papel de parede, né? Isso porque como eu falei, vocês podem escolher qualquer vídeo, inclusive um vídeo com som. Só que se você não quiser manter a música, você pode vir aqui no Lively. Clica aqui nas configurações. Vem áudio. E bota o volume em zero. E aí vai ficar só o papel de parede rodando. Sem você ter que se preocupar, ele tá tocando a musiquinha o tempo todo. E como eu falei pra vocês, ó, nesse papel de parede aqui que eu coloquei, ele tá consumindo 140 MB de memória, mais ou menos. Eu vou fazer um teste aqui com outro papel de parede. Esse aqui do RAM, que é o que normalmente eu uso. Ele já veio aqui pra casa dos 120, mais ou menos. E vocês conseguem ver aqui também que mesmo eu não estando lá na área de trabalho, ele continua consumindo essa memória aqui, né? Do meu computador. Infelizmente eu tentei buscar alguma configuração dele aqui pra que eu desativasse ele, né? Quando eu não estivesse na área de trabalho, mas eu não consegui achar. O que você pode fazer é, quando tiver outro aplicativo em foco, colocar aqui em pausar. Só que isso aqui nem vai diminuir tanto assim. E ele vai continuar rodando aqui como vocês estão vendo. Mas se eu, por exemplo, abrir aqui qualquer outro aplicativo, vocês vão ver que o plano de fundo vai ficar preto. Mas se eu abrir o gerenciador de tarefas, ele ainda vai estar aqui consumindo 100 MB da minha memória. Então, é melhor deixar isso aqui desativado mesmo. Porque pelo menos quando você tiver com outro aplicativo, ele vai continuar rodando aí em segundo plano. Consumindo ali 87 MB. Isso aqui também é variável de acordo com o seu papel de parede, né? E aí eu vou tentar botar esse outro aqui agora pra ver como é que vai ficar. Vou clicar aqui em OK. E tá aí também, já tem outro papel de parede. Esse aqui, por causa da proporção, ele vai ficar com essas barras aqui em cima e aqui embaixo. Vocês conseguem mudar aqui também um ajuste pra ele fazer um preenchimento uniforme aqui, né? Dependendo do aspecto do papel de parede de vocês. No caso aqui, eu botei pra ele botar na tela inteira e ficou desse jeito aí que vocês estão vendo. Lembrando que é sempre interessante que você bote um papel de parede aqui que tenha a resolução do seu monitor. Pra que ele não fique serrilhado ou fique com a resolução baixa. Vou voltar aqui o meu rank, que é o que eu mais gosto. E eu posso também aqui voltar e exibir os ícones e a versão final fica desse jeito aí. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar o seu like e se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Qualquer dúvida, opiniões, enfim. Eu vou ficando por aqui, valeu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.